Música Olá, seja bem-vindo ao nosso curso básico de teologia. Prazer ter você aqui com a gente participando e principalmente no nosso curso de história da igreja. Nós estamos caminhando pela história medieval, por esse momento de transição e de construção também da igreja católica apostólica romana. Nosso eixo de estudo agora tem sido essa construção da igreja católica apostólica romana. E o fato que vai chamar muito atenção nesse processo é a ruptura que acontece dentro dessa própria igreja no ano de 1054, quando vai surgir então historicamente a igreja católica ortodoxa, a igreja católica do oriente. Esse processo tem início quando há uma disputa por poder e por propriedades. Na verdade, o contexto é quando os cavaleiros normandos invadem o sul da Itália. As propriedades que haviam naquela região e eram comuns, tanto a igreja romana como ao imperador do oriente, o imperador do ocidente, são propriedades que acabam sendo ameaçadas. Então eles tentam fazer uma aliança, esses três poderes, a igreja, o imperador do oriente, o imperador do ocidente, para tentar defender as suas terras, defender o seu poder. E como parte desse acordo, o que fica estipulado? O bispo de Roma diz, olha, eu posso ajudar, eu posso participar com vocês desse processo, mas eu quero recuperar a autoridade sobre essas igrejas, ou poucas igrejas que estão na Itália, que fazem, que estão submetidas ao patriarcado do oriente, e eu quero que elas se submetam a mim, eu quero que elas voltem para o meu domínio. Como reação a isso, o patriarca oriental, ele exige que as igrejas latinas, as igrejas que têm um rito do ocidente, mas que estão em território oriental, abandonassem algumas práticas latinas, como, por exemplo, a questão do jejum, dos pães asmos, e o bispo de Roma vai exigir, inclusive, que esse patriarca de Constantinopla mandasse uma carta sinódica. O que é uma carta sinódica? Era uma carta, um documento, onde os outros líderes da igreja reconheciam o bispo de Roma como líder maior da igreja, como papa, né? A gente estudou e falou um pouquinho sobre a formação do papado, a gente precisa lembrar que o contexto desse processo aí, o fortalecimento da figura do papa como líder maior da igreja, na construção que Leão começa a fazer a partir disso. Então, as igrejas latinas de Constantinopla, elas têm alguns ritos gregos, né, e o bispo de Roma começa, então, a querer mudar isso, e, em contrapartida, o bispo de Constantinopla, ele reage a essa atitude toda, fechando essas igrejas que estão debaixo do seu território. Isso vai gerar uma tensão muito grande, e o desdobramento disso, a tensão maior disso, é uma tentativa de reconciliação. Por quê? Porque nesse processo todo, Leão, que era o papa da época, em 1053, nessa disputa Oriente-Ocidente, né, ele acaba sendo preso por essas tropas ormandas. Então, existe esse processo de tentativa de reconciliação. A gente precisa lembrar aí, né, que a comunicação era muito lenta, não havia telefone, não havia muito menos internet, então, essas cartas, essas relações eram comunicações que demoravam um tempo muito grande para acontecer. Nesse processo de negociação dos enviados do papa, do bispo de Roma, chegarem ao Oriente, né, com esse documento para ser assinado, da carta sinódica, né, e o patriarca Miguel Celulario reconhecer o bispo de Roma, acontece o fato da prisão do papa pelos normandos. Isso vai gerar uma tensão muito grande, porque quando os enviados do bispo de Roma chegam ao Oriente, chega a notícia de que o bispo de Roma havia sido preso, que o bispo de Roma, a notícia, na verdade, de que chega até que ele estaria morto. Obviamente, o bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, cresce, e ele não quer ceder o seu poder, ele não quer ceder as suas igrejas, ele não quer ceder o seu patrimônio, e ele se nega a fazer isso. Isso vai gerar uma tensão muito grande, porque a Igreja do Ocidente, liderada por Leão, havia mandado o cardeal Humberto, né, com uma comitiva, e eles viajam durante um longo tempo para chegar lá em Constantinopla, que hoje é Istambul, capital da Turquia, para o reconhecimento, para que o bispo do Oriente, né, o bispo da Igreja de Constantinopla, reconhecesse a autoridade papal. Quando eles chegam lá, com essa notícia da morte de Leonon pelos normandos, o patriarca se recusa a assinar isso, ele se recusa e questiona a autoridade dessa delegação, dizendo, peraí, como é que eu vou reconhecer alguém que está morto? Como é que eu vou reconhecer alguém que é o líder, se ele está morto, se ele foi preso, se a gente não sabe nem o paradeiro dele? Isso vai ampliar essa tensão, né, isso vai fazer, essa tensão entre Oriente e Ocidente, se acirrar cada vez mais, e o desdobramento disso é a completa ruptura de uma maneira extremamente trágica que a gente vai descobrir daqui a pouco. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a Igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, quando o cardeal Humberto chega com a sua delegação lá em Constantinopla, e aí só para a gente lembrar um pouquinho o porquê de toda essa tensão, por que o patriarca de Constantinopla tem tanto poder assim. Para falar dessa questão do fortalecimento do papado, existiam cinco grandes líderes, a Igreja tem vários líderes no mundo, você lembra dos concílios ecumênicos, a gente conversou sobre isso, mas existiam cinco patriarcas, líderes de igrejas nacionais, que tinham um peso maior, Roma, o bispo de Roma, porque era a igreja da capital do Império, o bispo de Constantinopla, porque era também uma cidade importante e estratégica, cidade fundada por Constantino, era a capital do Império do Oriente, você tem Jerusalém e Antioquia por razões históricas, e Alexandria, que também era uma cidade importante por conta da sua influência, da cultura helênica, da cultura grega, o que vai acontecer? Com a expansão do mundo islâmico, com a expansão do islamismo, das invasões bárbaras que a gente já conversou aqui, Antioquia, Alexandria e Jerusalém caem sob o domínio dos muçulmanos, perdem a sua força política dentro da igreja, então começa a haver essa tensão entre esses dois líderes, Constantinopla e Roma, para ver quem teria mais poder, quem teria uma representatividade maior. Dentro de todo esse contexto acontece essa disputa que eu lhe falei, e quando o cardeal Humberto, então, representante do bispo de Roma, chega a Constantinopla para essa negociação com a notícia de que o Papa estaria morto, que o bispo de Roma estaria morto, há uma reação, há um questionamento. Diante dessa recusa de Miguel Celulario, que é o patriarca de Constantinopla, em reconhecer a autoridade papal, no dia 16 de julho de 1054, aí você vê, esse processo começa em 1053, em 16 de julho de 1054, esses delegados romanos, essa comitiva romana liderada pelo cardeal Humberto, eles chegam no altar da Catedral de Santa Sofia, que seria hoje a Basílica de São Pedro, seria a grande catedral do patriarcado do Oriente, e eles colocam no altar um decreto de excomunhão do patriarca e dos seus seguidores. A ideia, a partir de hoje, essa turma do Oriente, o bispo está dizendo que eles estão afastados da igreja, que eles perderam todos os benefícios, toda a graça, toda a salvação. Então, eles colocam num gesto público, e a ideia era mesmo demonstrar poder, um decreto de excomunhão do patriarca e dos seus seguidores. Qual é a reação do patriarca de Constantinopla? Não reconhecendo a autoridade do bispo de Roma, não reconhecendo a autoridade papal desse bispo, ele, no mesmo ano de 1054, ele reúne na Catedral de Santa Sofia, toda a sua comunidade, e anatematiza tanto o Papa quanto todos os seus seguidores. Então, a gente percebe que há uma ruptura completa, e surge, então, a partir daí, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica do Oriente. Havia uma tensão interna com relação a algumas questões até de prática. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa não usa imagens, ela trabalha com a ideia dos ícones, das pinturas. Se você for uma Igreja Católica Ortodoxa, você vai perceber de cara que um grande diferencial é que não existem imagens nas Igrejas Ortodoxas, porque, por conta de toda a tensão que a gente conversou aqui, a controvérsia dos iconoclastas, dos iconodulos, segundo o Conselho de Niceia, quando há essa decisão da Igreja da manutenção das imagens, isso gera uma tensão com a Igreja do Oriente, com a Igreja Cristã, a Igreja Católica do Oriente, e eles não adotam a prática de imagens. E essas coisas vão se somando, vão se unindo, e no ano de 1054, dentro dos fatores que também geram essa ruptura, por exemplo, há essa questão das imagens, entre outras práticas e outras doutrinas que acabam gerando essa ruptura. O que eu quero chamar a sua atenção é que esse processo de ruptura, com a excomunhão por parte do bispo de Roma, do patriarca e dos seus seguidores, e da anatematização, vem do termo anátema, que tem a mesma ideia, o mesmo sentido de excomunhão, do bispo e dos seus seguidores, gera mesmo essa ruptura. E é interessante que essa ruptura vai durar muitos anos, porque esse fato acontece em 1054, vai durar séculos. Essa remoção dessa excomunhão, essas igrejas só voltam a se relacionar de fato e de direito, a gente chama dessa remoção da multiscomunhão, só acontece em 1965. Veja bem, o grande cismo acontece em 1054, e essa divisão, esse distanciamento entre a igreja católica e apostólica romana, e a igreja católica ortodoxa, vai durar até exatamente 7 de dezembro de 1965, quando o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras fazem uma reunião de reconciliação, todo um processo de reconciliação, e acontece a remoção da mútua excomunhão, e essas duas igrejas começam a ter uma relação mais amistosa, uma relação fraternal, mas com governos independentes, com lideranças independentes, e a estrutura independente. Vale a pena você conhecer um pouco mais da igreja católica ortodoxa, a sua forma de governo patriarca, que é diferentemente do bispo de Roma, ele não é um líder maior, ele é reconhecido como representante das igrejas ortodoxas, que tem os seus patriarcas locais. Você vai perceber, por exemplo, aqui em São Paulo, que existem vários tipos de igrejas ortodoxas, a igreja ortodoxa maronita, a igreja ortodoxa sunita, enfim, você tem grupos diferentes, porque as igrejas católicas ortodoxas são igrejas independentes, que estão ligadas às suas nações, ao seu estado, tem o seu próprio patriarca, mas entre elas há um acordo comum, há um reconhecimento de que o patriarca de Constantinopla é o líder maior da igreja do Oriente. Espero que você tenha entendido um pouco desse processo aí, vale a pena você se aprofundar, são muitas informações, muitos nomes, mas a gente vai continuar a aprender um pouco mais da história da igreja. Até uma próxima aula, um grande abraço!